Bom dia, meus queridos, tudo bem? Sexta-feira, pós-feriado, e aí você vai trabalhar ou vai descansar? Nós aqui iremos trabalhar, e o convite hoje é para lembrar vocês que é dia de egrégora. Então, em função do feriado, nós transferimos de quinta para sexta, então hoje, do AME 15 ao AME 45, nós vamos emanar aí, durante 30 minutos, as altas frequências vibracionais da egrégora, da reprogramação quântica celular, trabalhando a cura física, em todos os aspectos que ela se expande, cura mental, energética, espiritual, então se você sofre de dores, insônia, está sempre procrastinando as coisas na sua vida e precisa se empoderar, esse convite é para você, ou se as pessoas ao seu redor estão precisando, estejam aqui neste plano, ou se já desencarnaram, ou se você tem pets também, que estejam doentinhos, a egrégora hoje vai ser destinada para todos vocês, e a gente tem bônus incríveis, eu estou oferecendo 15% de desconto no atendimento de mesa radiônica, ou placa radiônica, e você vai ganhar uma meditação para relaxamento e calma, que o Alucelima vai oferecer. Então, escreva aqui egrégora, ou clique no link que vai aparecer para você, e vamos lá, vamos se curar em egrégora, porque esse campo se fortalece ainda mais. A gente espera vocês! A gente espera vocês!